Há sete dias internado tratando de uma pneumonia, o pequeno João Pedro, de dois anos, teve hoje um dia diferente. Ele e as outras crianças internadas na ala infantil do Hospital Menino Jesus, receberam a visita do projeto Gente Pequena, desenvolvido pelo ILA, Instituto Lucas Augusto. As crianças se animam mais, ajuda mais na recuperação porque as crianças ficam tristes na cama e aí vendo as coisas assim, aí fica mais alegre. Esse momento da visita nos hospitais é em homenagem ao Lucas que já partiu e deixou essa história para a gente porque eu fiquei muito tempo internada com ele, então a gente passa a valorizar muito mais e saber a diferença do que é estar fora e dentro de um hospital. O projeto já existe há dois anos e conta com a participação de 60 voluntários, entre eles, crianças. Com roupas de personagens infantis, o grupo dançou, cantou e distribuiu presentes e alegria para os pacientes do hospital. É vontade de comigo que vou estar contigo, posso ir para a mão. Contribui bastante com a recuperação de cada uma das crianças, a gente vê o sorriso em cada criança, vê a alegria das mães. Quando a gente faz uma criança feliz, a mãe é a que fica mais feliz ainda, a gente vê o sorriso, a alegria de todo mundo. Só assim as crianças não ficam tristes, ficou bom porque elas ficam todas animadinhas. Imagina assim, visitando crianças, todo mundo caracterizado, trazendo alegria, presente, isso ajuda na recuperação sim. E é assim, levando alegria e esperança, que Wanda pretende manter viva a memória do filho que deu nome ao Instituto. Esse meu trabalho no ILA, eu encontro uma forma de eu enfrentar a falta e a saudade que eu sinto do meu filho. É fazer o bem ao próximo. Para a gente continuar sempre, né? Ah, sim, com certeza. Obrigada. 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 Obrigado.